Olá, graças e paz, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o sol e a trombeta. O que a palavra de Deus disse? Mateus 24, versículo de 9, vai dizer assim, Logo após aquela tribulação, o sol se escurecerá e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão dos céus e os poderes dos céus serão abalados. Aí quando eu fui olhar na versão em inglês, não aparece a palavra sky, não. Aparece a palavra heaven. Sky seria esse céu que a gente olha, que você vê as nuvens, esse céu aqui. Heaven é a morada de Deus. Eu fiquei imaginando, mas como assim? Vai abalar a estrutura de onde Deus está? Na verdade, porque vai acontecer algo tão extraordinário, tão, entre aspas, catastrófico para alguns e grandioso para outros, que a estrutura dos céus vai ser abalada sim. A trombeta vai ser tocada, dando um início a um novo ciclo aí. Onde as nações que rejeitaram o Senhor Jesus vão se lamentar, as pessoas que acharam que era brincadeira vão se lamentar. Todo olho verá, quem estiver vivo, quem estiver morto, nós vamos tudo ser transformados. Todos vamos ser transformados. Vamos piscar e fechar de olhos. Aí vai ter um estudo mais aprofundado, vai querer falar sobre o milênio, a volta de Cristo, a prisão de Satanás, depois ele vai ser solto novamente. Então, é um estudo mais longo. Eu não quero entrar nesse âmbito. Quero te falar o seguinte, estamos em reta final, Jesus está voltando, você que está desviado, volta logo, você que ainda não aceitou Jesus, aceita logo, você que está em cima do muro, aceita logo também, porque você não vai pagar para ver, meu irmão. Você está vendo aí o desenrolar da história, todo o desenrolar das profecias, o cumprimento de todas elas. Mas, Jesus falou que quando a figueira brotasse, a geração que visse isso, não ia passar dela não. Então, tem quem não acredite nisso. Eu prefiro acreditar, por quê? Se eu errar, não perdi nada com isso. Agora, se eu tiver errado, aí posso perder muita coisa. Então, prefiro acreditar que Jesus está voltando. E ainda que Ele não volte agora, perco nada em aceitar Jesus, perco nada em fazer a vontade dEle. O que o mundo tem para te oferecer, meu irmão, não vale nada. É lixo embrulhado num presente bonito. Quando você vê aquele presente bem embrulhado, isso aqui é maravilhoso, mas quando você desembrulha, o que está lá dentro é feio. O que está lá dentro não é tão precioso. Agora, o reino dos céus, a vida eterna, este é o dom gratuito de Deus para você. É o presente de Deus para você. Você vai trocar, seja o que for que passe na sua mente, por uma eternidade. Não, a eternidade vale mais, meu irmão. Aquilo que te agradava quando você era criança, já não te agrada mais. Aquilo que te agradava quando você era adolescente, não te agrada mais. Então, com o passar do tempo, você percebe que nossas escolhas do passado, no presente, nem sempre são tão atraentes. Então, tome cuidado com as suas escolhas hoje, para que você não pague um preço eterno. Beleza? Jesus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, abençoe a vida dessa pessoa que está vendo este vídeo. Abençoe o seu lar. Abençoe as suas finanças. Dá, Pai amado, forças para essa pessoa aceitar o Senhor Jesus como salvador da vida dela. Em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Qualquer coisa, deixa nos comentários aqui que a gente ora por você, tá bom? Até a paz.